E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando o passo a passo para solicitar o cartão XP Visa Infinity Então, antes de falar sobre o cartão XP, eu vou comentar sobre o Nubank Platinum Que é o cartão que eu já tinha anteriormente Então, no final de 2019, o cartão do Nubank Platinum, ele estava atendendo bem todas as necessidades E ainda mais sendo anuidade grátis Então, uma coisa que me despertou bastante foram esses benefícios aqui do Gold Que depois no Platinum acaba sumindo Então, isso eu acabei não gostando Mas os benefícios do Platinum, principalmente para quem viaja bastante Era esses dois que foram assim bem interessantes Que é o seguro de emergências médicas em viagens Quando você comprar a passagem aérea, você automaticamente já tem esse seguro de emergências médicas em viagens Ou se você alugar um carro pagando no seu cartão de crédito Você tem esse seguro de automóvel E fora a anuidade grátis que eu comentei anteriormente Ano passado, o Nubank, eles lançaram o cartão Ultravioleta Que é o Mastercard Black Então, é uma categoria superior ao Platinum Que era o anterior que eu tinha Inclusive, eu estava querendo ter ele Eu fiz a solicitação de ter aqui meu CPF Mas, passados um ano, eles ainda não me chamaram Então, realmente o Nubank, ele está comendo bola Eu acredito que a partir de 2022 O Nubank, ele está fazendo algumas coisinhas erradas Estão tentando capitalizar Então, não está mais aquela Não tem assim tanto benefício, custo-benefício Então, comparado também com outros players do mercado E outra coisa que também, para você ter acesso a esse Nubank Ultravioleta É bem difícil, sabe por quê? Para você ter isenção da anuidade Você tem que gastar no mínimo 5 mil reais por mês Ou você ter 150 mil reais guardados ou investidos No Nubank ou no Invest Então, é uma das coisas assim que eu não gostei muito, entendeu? Ou se não der, você tem que pagar uma anuidade de 49 reais por mês Então, para você ter um cartão superior ao Platinum Que é o Mastercard Black Na Nubank, você tinha que ter esses requisitos assim Meio assim, difícil Então, é uma das coisas que foi assim bem Balde de água fria, ok? Eu pesquisei bastante e vi que saiu uma opção Que é o cartão XP Visa Infinity Que assim é bem mais fácil você ter Para quem tem a partir de 5 mil reais na XP E os benefícios comparados ao Platinum que eu tenho aqui atualmente É que, além dos benefícios que eu tenho aqui do Platinum Eu vou ter os benefícios de um cartão Black De um Visa Infinity Eu vou ter um Invest Back em todas as compras É, meio que um Cash Back, entendeu? E ele vai estar rendendo Então, é uma coisa assim bem positiva Não tem anuidade, cara Então, isso aqui assim é muito bom Para um cartão Black E sala VIP Acesso à sala VIP nos aeroportos Então, cara Eu vi que assim Os requisitos assim Estava muito bom Comparado com os concorrentes que eu pesquisei, ok? Então, tem tudo isso aqui que eu comentei com vocês E tem assim Tem esse lance, né? Que a primeira categoria é o Visa XP Não, é o cartão XP Visa Infinity One Que é a partir de 5 mil reais até 49.999 E tem outra categoria que eu vi Que é o cartão XP Visa Infinity A partir de 50 mil reais na XP Qual que é a diferença entre as duas? As duas assim tem todos os benefícios do Black Mas aqui um Vai ter dois acessos grátis à sala VIP Enquanto que outro aqui A partir de 50 mil reais Você vai ter quatro acessos à sala VIP E aqui vai ter limite pré-estabelecido Fixo Enquanto aqui você vai ter limite dinâmico De acordo com o quanto você investiu na XP Então, pequena diferença Mas eu acho que pra mim assim O cartão XP Visa Infinity One Atende todas as minhas necessidades, ok? E pra você ter esse cartão É só você abrir a conta aqui na XP Então, só você clica aqui Abra a sua conta Você também pode fazer via aplicativo Você vai no seu celular Android ou Apple Baixa o aplicativo do XP E você preenche o cadastro Então, você clica aqui em Abra a sua conta E preenche com seus dados Ok? Aí você faz o cadastro Ok? Eu já fiz o cadastro Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês E aqui a minha conta aberta no XP E o que que eu fiz? Dos 50 mil que fiz o depósito Eu já fiz investimento na renda fixa Eu podia ter investido em ações Essas coisas Mas aqui Ações eu invisto na corretora rico Que não paga a taxa de corretagem Não tem taxa de corretagem Então, enquanto que aqui na XP Você tem que pagar por cada operação Então, é uma das coisas que E o engraçado é que os dois fazem parte do mesmo grupo Mas mesmo assim Eu só quis colocar os 5 mil reais aqui na conta da XP E o investimento que eu fiz Foi na renda fixa Deixa eu clicar aqui Então, os 4 mil reais Que era o máximo que eu podia investir Eu coloquei no CDB do Banco XP Data de aplicação foi no início de agosto Vencimento daqui a 3 meses E que vai me dar 230% do CDI Ok? E os outros mil reais Eu investi também no CDB do Banco XP E coloquei num prefixado De 14,20% Vencimento de um ano Ok? Então, eu fiz esses dois Dois investimentos em renda fixa E ele tá rendendo Aqui bonitinho Ok? Agora, eu já vou mostrar pra vocês O passo a passo Ah, antes de mais nada O que aconteceu? Depois que eu fiz a transferência do valor E eu fiz Abri a minha conta Fiz a transferência Investi aqui na renda fixa Uma semana depois que eu fiz isso aqui Ele apareceu a opção de abrir a conta digital Ok? E depois que eu abri a conta digital No dia seguinte Veio a opção De solicitar o cartão de crédito Que vai ser O próximo vídeo Já vou mostrar aqui já já Fazendo o passo a passo No celular Ok? Então, vamos agora Na tela do celular E aqui estamos No aplicativo do celular Aplicativo XP Eu vou estar mostrando Mais ou menos Como é que tá A rentabilidade Vocês podem ver Que já aparece a opção Do conta digital E a opção também Do cartão de crédito Ok? Então, vocês podem ver aí O valor que rendeu Nesse período Eu vou mostrar o detalhado A rentabilidade Que eu fiz na renda fixa É um aplicativo assim Bem completo Gente Então, eu achei isso bem bacana Mostra mais ou menos A rentabilidade Aí, voltando Uma semana Que eu fiz o investimento Apareceu a opção Do conta digital E depois do conta digital No dia seguinte Aparece essa opção De você Fazer o cartão de crédito E automaticamente Eu já fui aprovado Em 16.800 reais Mais cara Então, eu achei assim Bem Bem legal Eles já me deram assim Bom Um bom limite E assim De cara E aqui aparece assim As vantagens De Ter o cartão Visa Infinity Coisa que eu já Abordei assim No começo do vídeo Ok? Então, tem tudo isso aí Que eu comentei Referente também A Copa do Mundo Sorteio E alguns sites parceiros Que se você Comprar Nesses lugares Você acaba ganhando Um pouco mais Shopping também Se você comprar Produtos Da Apple JBL Samsung Nespresso E outros benefícios Que eu comentei também Que é a Sala VIP Seguro de Emergência médica Atraso de bagagem Atraso de embarque Então Cara, é um cartão assim Bem Bem completo Então Com certeza Vai ser Um mega upgrade Comparado Ao meu Nubank Platinum Ok? Então Vou fazer aqui A solicitação Já ganhei aqui O limite Inicial de 16.800 reais Um bom limite E aí que fala Como é que é É o limite Aí clica em Continuar Aí clicando em Continuar Você pode colocar O nome Eu vou colocar O nome do canal Voando alto Mas é assim É só Brincando Eu coloquei O meu nome Meu nome verdadeiro Tá? Esse aqui é só Pra ilustrar Aí depois Pede pra você Confirmar O endereço É lógico Que eu também Não coloquei Eu editei o vídeo Colocar a senha Então assim É bem tranquilo Gente A partir dos Contratos Então depois Você dá uma lida Com detalhe Aí depois Que você faz isso Pra região Do São Paulo Ele vai Ele vai ter que Processar o seu cartão E fazer o envio Então vai demorar Mais duas semanas Pra chegar Aqui na minha Residência Ok? Então vou Mais paralelo a isso O cartão digital Ele já fica disponível Tá? Então se você quiser Fazer compras online Você já consegue Usar o seu cartão digital Ok? Então É isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixa aquele like Ou desce like Comente e compartilhe E se inscreva No canal Valeu Valeu Tchau 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 Tchau